Música Sejam todos muito bem-vindos ao 2º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. Uma realização do Instituto Rui Barbosa com a colaboração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conta com os seguintes patrocínios. Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM. Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG. Governo do Estado de Minas Gerais. E os apoios. Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Abracom. Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, Audicom. Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom. Cátedra Jean Monnet da Universidade Federal de Minas Gerais. Universidade de Itaúna. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP. E Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Colaborador institucional Uninove. Senhoras e senhores, assistiremos a seguir ao vídeo de um trabalho realizado pelo IRP, em parceria com o Tribunal de Contas do Espírito Santo. E em seguida, ao vídeo institucional da Uninove. A Lei 13.019, que institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, passará, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, a vigorar também para todos os municípios brasileiros. O Instituto Rui Barbosa, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, disponibiliza gratuitamente um curso à distância. Uninove. A melhor universidade particular brasileira no Times Higher Education. Isso mesmo. O principal ranking mundial de instituições de ensino superior. O britânico Times Higher Education, em sua primeira classificação das universidades latino-americanas, apontou a Uninove como a melhor universidade particular brasileira entre as 50 melhores. A avaliação é baseada nos indicadores Ensino, Pesquisa, Citações, Perfil Internacional e Transferência de Tecnologia. Essa é uma importante conquista para a Uninove. É mais uma comprovação de que estamos no caminho certo em nossa busca incessante de ensino de excelência iniciada há mais de 60 anos. A Uninove tem hoje uma das maiores e mais avançadas infraestruturas de ensino em todo o Brasil. Seus campi e polos somam mais de 450 mil metros quadrados. São 150 mil alunos com acesso a ensino de qualidade, ministrado por professores altamente qualificados e comprometidos com formação cidadã e excelência profissional. A Uninove oferece a mais avançada tecnologia de ensino disponível em todas as áreas. Temos a maior rede educacional da América Latina, com Wi-Fi limitado, um dos maiores acervos acadêmicos do país, em bibliotecas físicas e digital. E ainda um curso de inglês online gratuito em todos os níveis para todos os alunos. A Uninove é líder em índice de empregabilidade. Atualmente ocupam vagas de emprego e estágios mais de 100 mil alunos em curso. A Uninove exerce responsabilidade social. Atendemos gratuitamente mais de 100 mil pessoas por ano em diferentes especialidades profissionais. Por isso tudo e muito mais, a reputação da Uninove só aumenta a cada ano, em diferentes rankings, nacionais e internacionais. Pelo segundo ano consecutivo, somos a melhor universidade particular do estado de São Paulo, pelo RUF, e a melhor universidade particular brasileira, entre as instituições de pesquisa avaliadas pelo CIMAGO Institutions Rank. Como você pode ver, temos motivos de sobra para comemorar. Mas acima de tudo também para continuarmos firmes na nossa missão de formar cidadãos participativos, responsáveis, críticos e criativos. Cidadãos que construam o conhecimento e o apliquem no aprimoramento contínuo da sociedade e das futuras gerações. Vamos seguir em frente e continuar a ser 10 com o Brasil. A primeira conferência desta manhã fala sobre o novo estilo de desenvolvimento, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Convidamos para presidi-la o professor Sérgio Pereira Braga, diretor do curso de Direito da Uninove. E para falar sobre o tema, convidamos o secretário executivo adjunto da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, senhor Antônio Prado. Senhor Antônio Prado. É economista e durante grande parte de sua carreira profissional, especializou-se em análise das mudanças tecnológicas na indústria e seu impacto no desenvolvimento econômico, no mercado de trabalho e nas relações industriais do Brasil. Com a palavra, senhor Antônio Prado. Eu quero agradecer o convite do Instituto do Prado. Nós tivemos o prazer de receber a visita do seu presidente, Sebastião Helvestre, na nossa casa, em Santiago do Chile. E nessa ocasião, nós informamos ao presidente Sebastião que a CEPAL estará, no mandato recebido da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas também do seu órgão máximo, que é o nosso período de sessões, que reúne os 45 Estados-membros, estaremos reunindo o fórum da América Latina e do Caribe para o desenvolvimento sustentável e tem como obrigação fazer o seguimento e o monitoramento da implementação da Agenda 2030 na nossa região. Nessa ocasião, o presidente nos perguntava como os tribunais de contas do Brasil poderiam participar desse fórum e nós fizemos a consulta com o nosso pessoal de relações diplomáticas e de protocolo e a recomendação, presidente, é que vocês integrem a delegação brasileira que participará deste fórum. Como o fórum é um fórum regional, a melhor fórum de participação seria essa, que é a delegação do próprio país. E não há nenhum problema nisso, certamente o nosso escritório em Brasília nos apoiará, mas esse é um tempo que o Itamaraty está muito feliz em que eu estou integrando a delegação brasileira. E vocês são bem-vindos, porque essa perspectiva é uma perspectiva muito especial, considerando exatamente as opções que vocês têm do ponto de vista constitucional e legal. Eu vou fazer uma apresentação sobre o último documento que nós apresentamos, justamente a esse período de sucesso, mas que autorizou a criação do Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável. Nós, entre vários temas que estivemos debatendo, de temas que poderiam ser títulos do documento a ser apresentado aos Estados-membros, terminamos por escolher o tema da Agenda 2030. E por um motivo muito claro, primeiro, que a diferença da Agenda do Milênio, das letras do Milênio, essa agenda não foi uma iniciativa da Secretaria-Geral das Nações Unidas, ela foi uma iniciativa que veio dos países. Portanto, quando a Assembleia-Geral aprovou a Agenda em setembro do ano passado, setembro de 2015, foi uma aprovação que os 193 Estados-membros das Nações Unidas aceitaram a Agenda e assumiram o compromisso com sua implementação. A Agenda tem um lado. Vou pedir desculpa para vocês, porque eu tenho que tomar água permanentemente enquanto falo, tem um problema na voz. A Agenda é uma agenda que tem aspirações muito amplas. Ela é uma agenda que, seguramente, se nós tivéssemos a capacidade de implementá-la, ela transformaria os indicadores econômicos e sociais do mundo até 2030, mas ela tem uma lacuna fundamental. A lacuna fundamental é que ela estabelece 17 objetivos, 169 metas, depois de um grande debate com especialistas em estatística, chegaram a 231 indicadores, mas não existe uma estratégia de desenvolvimento que está vinculada a essa agenda. Portanto, é simplesmente objetivos, metas, mas a estratégia de desenvolvimento ficou para que cada país a desenvolvesse a partir das suas prioridades. Por exemplo, vou dar um exemplo, o caso da Colômbia. A Colômbia foi o país que teve a iniciativa de sugerir os ODS para a conferência de Rio+, 20, e a Colômbia se adiantou a todos os outros países e o seu planejamento já incorpora as ODS. Está integrado, mesmo antes da aprovação pela Assembleia Geral, eles já integraram o seu planejamento. E tem a PAS, evidentemente, como elemento central desse plano de desenvolvimento da Colômbia. E a partir desta meta da PAS, que está no objetivo 16, eles estruturaram o planejamento deles. Ou seja, a forma de incorporar os objetivos e as metas dependem, evidentemente, da prioridade de cada país, mas lembrando sempre que esses objetivos são integrais e indivisíveis. Ou seja, a estratégia pode se centrar em um dos elementos, mas deve considerar todos os outros objetivos e metas. Foi exatamente o que a Colômbia fez. e eles, recentemente, o seu responsável pelo planejamento esteve na CEPAL apresentando esse mecanismo que eles criaram, bastante interessante. Eu vou começar, então, falando sobre qual seria o macro problema caso tivesse sido feito um planejamento desta forma, o macro problema que está por detrás da agenda 2030. Nós poderíamos dizer que é a insustentabilidade do estilo de desenvolvimento dominante. vocês podem ver, está em espanhol, eu venho de uma instituição em que a língua de trabalho é o espanhol e o inglês, mas eu imagino todos vocês não terão dificuldade de me seguir olhando esses slides. Bem, primeiro, quando nós falamos de estilo de desenvolvimento, nós estamos aqui, nesse caso, tratando de três dimensões fundamentais. uma dimensão é a dimensão econômica, a outra é a social e a outra é ambiental, seguindo mesmo os elementos fundamentais do desenvolvimento sustentável. Por que insustentável esse estilo de desenvolvimento? Primeiro, porque o que nós temos nesse momento em nível mundial é um viés recessivo. recessivo. Todos os países do mundo estão buscando a mesma coisa, todos estão buscando fazer ajustes fiscais e crescer baseados em aumento das exportações, em saldos comerciais positivos. Então, do ponto de vista econômico, essa é uma equação que não fecha. Na verdade, o resultado de todos ao mesmo tempo buscarem esses mesmos objetivos, o que gera é o contrário do pretendido, o que gera é a continuidade da recessão. E é isso que nós estamos passando nesse momento. O comércio mundial, pela primeira vez desde a Dugat, tem uma elasticidade menor em relação ao PIB. Sempre o comércio subiu em múltiplos do crescimento do PIB e agora cresce um pouco menos do que o crescimento do PIB mundial e já cresce muito pouco o PIB mundial. Então, esse é um elemento fundamental e que nós chamamos a atenção porque muitos países querem justamente ter estratégias export-led e não é possível na medida em que o comércio deixou de ser um motor do crescimento mundial. E as possibilidades de aumento do protecionismo o que sinaliza já as eleições norte-americanas todas as manifestações do próximo presidente são no sentido de aumentar o protecionismo comercial. Isso já ocorreu na crise dos anos 30 e foi a razão do aprofundamento da crise dos anos 30. Justamente os técnicos chamam de beggar die name ou seja prejudique o vizinho prejudicar o vizinho não é saída para o crescimento mundial e a história já registra claramente que isso não funciona e que na verdade aprofunda a crise. Um outro tema é a questão de o sistema financeiro estar cada vez mais desacoplado do sistema produtivo no sentido do seu crescimento hoje o sistema financeiro cresce muito mais rápido principalmente os derivativos que o crescimento da economia mundial por incrível que pareça depois da crise de 2007 e 2008 o que se esperava era uma diminuição nesse ritmo mas logo depois de 2010 volta a crescer rapidamente e avançando sem que isso se torne crédito na verdade é abundância de liquidez sem crédito o que não permite sair desse viés recessivo apesar das políticas monetárias de juros próximos de zero e até do ponto de vista real negativos esse é um tema é o tema econômico portanto tem impactos sobre emprego sobre a qualidade de emprego sobre a geração de renda sobre distribuição e tudo mais o segundo ponto que é justamente o tema da distribuição é que a desigualdade se tornou um fenômeno planetário o aumento da desigualdade o que antes lamentavelmente era uma característica somente da América Latina que é recordista apesar de ter melhorado nos primeiros 15 anos do século 21 nós temos em termos de níveis maior nível de desigualdade de todas as regiões do mundo mas agora também aumenta essa desigualdade na Europa e até nos países escandinavos que sempre tiveram níveis de igualdade bastante bastante bons agora tem aumentado muito longe dos nossos evidentemente mas o fenômeno se apresenta aí também então a desigualdade cresce e esse é um outro problema o terceiro é a questão ambiental que é uma das questões mais graves justamente nessa reunião que tivemos em que estavam os colombianos apresentando os seus planos o nosso diretor de desenvolvimento sustentável de assentamentos humanos que trata da questão do meio ambiente nos dizia que nós temos somente 25 anos para impedir que a temperatura do planeta suba mais do que 2 graus o que foi tema justamente da conferência do clima em Paris é muito pouco tempo portanto o tema do ambiente é um tema absolutamente fundamental não só pelo que já afeta diretamente as cidades as cidades latino-americanas estão com emissões de partículas muito acima das emissões recomendadas pela Organização Mundial da Saúde portanto nós já estamos falando não só de efeito invernadeiro isso é espanhol de efeito estufa mas também dos impactos diretos sobre as populações das cidades em América Latina como vocês sabem 80% da nossa população vive em cidades acima de 20 mil habitantes esse é um tema absolutamente fundamental do ponto de vista planetário e do ponto de vista da qualidade de vida nas cidades são esses os três elementos que tornam esse estilo de desenvolvimento dominante insustentável é necessário mudá-lo e a agenda 2030 com os seus 17 objetivos na verdade está tratando desses problemas aqui rapidamente para vocês verem este gráfico vejam que nós temos o crescimento do PIB em laranja e o crescimento das exportações em azul vejam que antes dessa da crise mundial de 2008 e 2009 as barras azuis estão sempre superiores estão sempre acima das barras laranja portanto com o comércio internacional puxando o crescimento como fator motor um dos motores do crescimento da economia mundial aqui nesse último período é um motor que está apagado está desligado então esse é um fato que nós temos que considerar justamente o tema do protecionismo agora preocupa imensamente porque o PIB mundial cresce pouco mas também cresce pouco o comércio mundial e o da América Latina cresce ainda muito menos caiu na verdade caiu 15% em 2015 esse ano vai cair 5% e o comércio entre os países da América Latina caiu 18% ou seja nós estamos com um sério problema de fatores que possam puxar o crescimento mundial e regional aqui é o que eu falava também rapidamente de como os ativos financeiros mundiais e os derivativos aí estão em vermelho respectivamente os ativos financeiros e os derivativos em laranja vejam como a partir de 2000 tem uma explosão no crescimento dos ativos financeiros e também dos derivativos ou seja uma autonomização do setor financeiro em prejuízo do setor produtivo na medida em que isso não gera crédito isso está gerando simplesmente especulação o que eu falava da distribuição de renda esse é um dado assim dramático que foi feito pela Oxford essa ONG ligada à Universidade de Oxford vocês vejam que a riqueza dos 50% mais pobres a riqueza dos 50% mais pobres é igual a riqueza de 62 pessoas ou seja 3,5 bilhões de pessoas do mundo tem ativos equivalentes a 62 pessoas bem isso aqui é dramático eu recentemente participando de Habitat 3 em Quito que foi a reunião sobre a questão urbana em Quito estava aí o secretário-geral de Habitat 3 o senhor Jean Clos e que foi também prefeito e esse senhor dizia que o tema principal das cidades é o tema da matriz energética não só na geração mas principalmente no consumo e ele dizia bem mas para mudar a matriz energética mundial isso é claro que isso é um exagero não é mais é importante dizer isso passa por essas 62 pessoas porque o que quer dizer isso 62 pessoas terem metade da riqueza mundial significa que eles têm o comando dessa riqueza as decisões deles são fundamentais para saber para onde vão os investimentos e também a matriz tecnológica do mundo portanto esse é um ponto fundamental e é uma desigualdade absolutamente tremenda aqui são os dados da questão ambiental estou apresentando rapidamente o dado das três dimensões esse gráfico que parece um pouco um eletrocardiograma descontrolado é o crescimento da temperatura pós-revolução industrial portanto esse é um fenômeno que acompanha a revolução industrial mas que explode principalmente a partir da década de 40 essa é a temperatura do mundo crescendo justamente é uma é uma uma tendência muito clara e que os estudos vinculam a atividade da civilização industrial quer dizer não se trata de algo de mudanças milenares isso é uma questão relacionada à atividade humana a diminuição do gelo no Ártico que vem acontecendo de forma cada vez mais intensa e a diminuição das espécies no planeta a única espécie mais complexa que prospera no planeta é a nossa mas é a nossa que está em risco se isso continua dessa forma as outras já estão bastante prejudicadas por esse processo e é disso que trata também a agenda 2030 aqui está o tema da China entrando no cenário internacional cada vez mais forte é a segunda economia mundial é também uma grande emissora de gases de efeito estufa e vejam a importância da China no consumo mundial de produtos principalmente de commodities não é à toa que a China já é a primeira o primeiro sócio comercial do Brasil do Chile segundo sócio de vários países da região e a tendência é que venha a se tornar primeiro sócio da grande maioria dos países com um problema básico é que eles compram matérias-primas e vendem manufaturadas ou seja reproduz o padrão o padrão primário exportador na nossa região o que certamente não é de nosso interesse mas temos que considerar também a China como parte desse grande desse grande cenário do estilo de desenvolvimento mundial basicamente no nosso caso porque esta relação comercial com a China reforça o estilo primário exportador ao contrário de permitir o desenvolvimento de capacidades tecnológicas e industriais na região eles estão fazendo substituição de importações intensamente em toda a cadeia produtiva desde dos níveis tecnológicos mais simples até os mais sofisticados a China já tem capacidade de enviar sondas a Marte a Lua já enviaram ou seja estão na ponta do desenvolvimento tecnológico esses mega cursos comerciais também são elementos fundamentais agora com a eleição do presidente Trump isso fica totalmente em processo de incerteza o nosso outro documento sobre a inserção internacional da América Latina trata justamente do TPP mas aí já estamos com uma questão de incerteza profunda sobre o que vai passar o presidente Pedro Paulo Kucinski do Peru esteve recentemente na CEPAL há poucos dias e ele justamente nos dizia bem se os Estados Unidos não vão mais estar no TPP nós trataremos de aproveitar o que tem de adequado no PPP e vamos negociar com a China essa é a situação que já está de mudança de estratégias na região por conta da mudança do cenário político nos Estados Unidos esse gráfico complicado na verdade é uma relação das tecnologias que estão em convergência com a nova revolução tecnológica nós já estamos da indústria 4.0 esse foi o tema do World Economic Forum deste ano que é a indústria 4.0 justamente porque os grandes as grandes empresas internacionais já estão nisso já estão tratando de ver como integrar inteligência artificial a Microsoft claramente trabalhando nesse nesse tema mas também novas novos materiais novas tecnologias tanto de nanotecnologia como de biotecnologia e também os novos computadores quânticos que vão dar um salto extremamente grande na capacidade dos computadores esses também temos o tema de assimetrias demográficas o chamado bono demográfico já está acabando em vários países da região é o caso do Uruguai o Chile rapidamente caminha para isso Cuba já está nessa situação portanto nós temos pela frente um mundo que vai envelhecer e um mundo com imigrações mais significativas por todos os motivos desde a pobreza desde a guerra mas também agora das questões ambientais porque por exemplo a desertificação cresce cresce de forma acelerada em vários países inclusive na nossa região a mudança climática está relacionada a questão das emissões dos gases de efeito estufa e vocês veem claramente a Ásia aumentando as suas emissões bem eu apresentei esses elementos porque na nossa análise nós consideramos alguns câmbios que nós chamamos de mudanças tectônicas de alcance mundial tectônicas pela sua intensidade profundidade e extensão e permanência por isso utilizamos aí a palavra tectônica a China como eu apresentei que redefine esses espaços e também as estratégias geopolíticas em nível mundial os mega acordos agora todos eles vão ser revistos o TPP o TTIP que é o acordo transatântico de investimentos com a Europa mas o que vai ganhar peso é esse acordo RCP que é o acordo de recuperação econômica de convergência econômica da Ásia justamente porque a China vai colocar um peso muito grande a partir do momento em que se esvazia o TPP a nossa região não tem estratégia que possa enfrentar esses novos acordos internacionais como eu disse a nossa integração regional ainda é muito incipiente as relações comerciais intra-região estão em torno estava em 18 caiu para 16 agora com a crise 16% enquanto que as outras regiões estão em torno de 50% é o caso do NAFTA é o caso da APEC na Ásia perdão na Ásia e a Europa com mais de 62% nós estamos muito longe disso mas precisamos construir essa capacidade porque em comércio internacional a capacidade de negociação depende justamente da sua capacidade econômica e se a negociação é feita isoladamente certamente quem tem mais peso impõe as suas condições outra mudança tecnológica é a nova revolução tecnológica como eu dizia principalmente a indústria 4.0 que já integra a internet das coisas integra inteligência artificial manufatura aditiva que é essa de impressão 3D não as domésticas mas as altamente sustentadas já utilizadas pela indústria aeronáutica e aí existem indústrias que já querem imprimir as próprias turbinas imagine a complexidade de uma impressão desse tipo que é multimaterial e de altíssima precisão e precisão e resistência a questão da população que afeta os sistemas de educação os sistemas de saúde principalmente os sistemas de previdência social dos países mas também a imigração e a urbanização na nossa região a urbanização o problema dela é a sua qualidade porque não é mais uma questão de crescer a urbanização como na África e na Ásia a nossa questão aqui é como melhorar a qualidade de vida na cidade e a crise ambiental bem, essas são as grandes mudanças tectônicas as ODS tratam justamente de fazer propostas para essas grandes mudanças a nossa situação de ponto de vista de ponto de partida é adversa é adversa porque a região cresce menos que o crescimento mundial o ano passado desse ano aliás nós já previmos que o crescimento regional vai ser de menos 0,9 com várias economias grandes da região em crise como a economia brasileira mas também a argentina também a mexicana que vem crescendo cada vez menos e agora pode sofrer ainda mais com os impactos da nova política econômica e internacional dos Estados Unidos então o nosso ponto de partida é adverso tem países da América do Sul que ainda crescem que é o caso do Peru é o caso da Bolívia da Colômbia que cresce menos mas os países que dependem fundamentalmente de mineração e petróleo esses foram atingidos duramente pela crise há exceção há exceção da Bolívia a Bolívia fez uma política econômica bastante diferente dos outros países e tem 60% do PIB em reservas internacionais ou seja uma resiliência tremenda para enfrentar a crise mundial os desequilíbrios estruturais continuam na nossa região é uma região quando se faz a análise das exportações da região a síntese é a seguinte são poucas grandes empresas exportando poucos produtos não significa que não tenha muitas empresas participantes com muitos produtos mas o peso em termos de valor é de poucas grandes empresas com poucos produtos basicamente produtos de recursos naturais petróleo minérios e alimentos também a questão da pobreza lamentavelmente depois de muitos anos caindo a pobreza na região a nossa estimativa já vai voltar a crescer ficou 4 anos em 28% assim parado depois de muitos anos caindo caiu de 49% até 28% mas agora fica nesse patamar de 28% e já prevemos um crescimento da pobreza por conta mesmo desse contexto adverso a nossa proposta básica desse documento Horizonte 2030 que está à disposição de todos vocês no site da CEPAL a CEPAL tem um repositório de documentos que os 37 mil documentos produzidos na história da CEPAL desde 48 estão livremente à disposição nesse repositório a CEPAL tem uma política de open access total e vocês podem acessar e retirar esse documento eu infelizmente não tinha como trazer esses documentos para vocês mas estão à disposição no nosso sítio no nosso site esse documento ele faz propostas claramente o tema da governança para a criação de bens públicos globais sendo que um deles é a estabilidade financeira evidentemente nós temos que pensar uma outra arquitetura financeira mundial porque esta que está a governança que existe não é suficiente para enfrentar esses desafios que estão pela frente hoje o Banco Mundial por exemplo é um banco pequeno em comparação com o que é necessário para financiamento e desenvolvimento no mundo é um banco pequeno ele é menor do que o BNDES já é menor do que o BNDES em comparação com o Banco Europeu de Investimentos ou com o Banco Asiático de Infraestrutura é mínimo então quando eu estou falando de governança eu estou falando também de capacidade de poder intervir com recursos e essa governança falta o Fundo Monetário Internacional continua com a participação típica do pós-guerra foi criado em Bretton Woods e continua com essa característica apesar do mundo ter mudado muito Índia é a segunda economia mundial perdão China é a segunda economia mundial e Índia vem crescendo de forma significativa e tem um peso muito pequeno no Fundo Monetário Internacional temos também que fortalecer a ação e os acordos regionais como eu disse e as políticas nacionais para o que nós chamamos de mudança estrutural progressiva eu vou explicar para vocês o que é essa mudança estrutural progressiva vejam esse dado é o dado que eu falei da pobreza vejam o patamar estava em 48.4 em 1990 foi caindo lentamente lentamente na década de 90 à medida que os países controlavam a inflação e também pela questão demográfica que cai a taxa de dependência nesse período portanto melhora a situação das famílias e no século 21 a queda é intensa em toda a região chegando aos 28% esse patamar que está aí desde 2012 agora em 2015 já 29.2 é a estimativa sempre tem um ano de defasagem esse agora em março nós vamos lançar a estimativa para 2016 eu imagino que já vai estar crescendo também os dados aqui da direita são os dados do índice de Gini que é o índice de concentração vocês veem que de fato melhorou de 2002 para 2009 mas nós já estamos com uma tendência de aumento da desigualdade a mudança estrutural progressiva aqui está o esquema da analítica ela nós fazemos a proposta considerando primeiro três dimensões o nível global o regional e o nacional no nível global é esse debate de como criar mecanismos de governança internacional que sejam adequados aos desafios aos desafios aqueles três que eu coloquei e também aos desafios da própria agenda 2030 não temos essa governança adequada o G20 por exemplo que em algum momento conseguiu coordenar ações dos países logo após a crise internacional hoje em dia já não consegue mais então tem que tratar essa questão da governança global em nível regional existe uma coisa muito importante que é a governança dos recursos naturais hoje em dia nós temos uma competição entre países para ver quem oferece a estrutura tributária mais amigável aos investimentos estrangeiros qual é o resultado disso no Brasil nós conhecemos a guerra fiscal entre os países o resultado é uma uma tendência a um patamar cada vez mais baixo na capacidade fiscal dos países isso só se enfrenta com uma governança regional não há como e a CEPAL já sugeriu aos grandes grupos mineiros internacionais para começar a fazer esse diálogo porque senão realmente cada país faz um tipo de proposta e isso vai prejudicando cada vez mais a região em nível nacional é que se pode tratar a questão do desenvolvimento em três dimensões e eu diria que esses são critérios básicos para as decisões de investimento considerando os três critérios ao mesmo tempo primeiro é de ciência keynesiana o investimento tem que ser um investimento que estimule a capacidade produtiva e a demanda agregada e para isso são necessárias políticas fiscais ativas vou só fazer um contraponto aqui a pergunta imediata de quando nós fazemos esse tipo de proposta é bem de onde virão os recursos os recursos não existem bem nós fizemos um cálculo da evasão fiscal regional a evasão fiscal regional é de 340 bilhões de dólares então os recursos existem os recursos estão sendo vazados para fora da região a OCDE já tem um sistema para isso chamado BEPS justamente para poder fazer que esses impedir que as grandes corporações e hoje em dia as que não pagam imposto ou pagam quase nada de imposto são justamente aquelas que estão no ápice do crescimento que são as grandes corporações vinculadas à economia digital essas pagam pouquíssimo Facebook Google Amazon então é absolutamente necessário quando nós falamos de eficiência que nós dizemos primeiro tem que financiar financiar com recursos que existem mas evidentemente tem que impedir essa evasão brutal de recursos da região através de mecanismos vários que vocês conhecem muito melhor do que eu que são especialistas nisso isso aqui é fundamental temos que tratar esse tema de forma bastante direta os recursos existem estão aí podem financiar sim porque isso são basicamente 6 a 7% do PIB regional só do que a gente necessita para colocar a infraestrutura regional em escala mundial são esses valores 6 a 7% do PIB portanto isso já seria uma teria uma capacidade brutal de reativação da economia da economia regional o tema da eficiência chupiteriana aqui é um outro critério fundamental investimento nós estamos o tempo todo dizendo que investimentos diretos estrangeiros são bons na verdade claro são bons os investimentos diretos estrangeiros existe um problema e nós calculamos o problema o problema é que dos 170 bilhões de dólares que entram de investimentos estrangeiros na região vejam que é a metade do que sai em evasão fiscal desses 170 bilhões de dólares só 5% são para investimento produtivo investimento em aumento da capacidade produtiva o restante é para fusões e aquisições portanto porque é que a região não pode fazer uma 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 regra para que esses investimentos sejam feitos de forma produtiva e incorporando tecnologia quando nós falamos de eficiência chupiteriana nós estamos falando disso não é qualquer investimento é investimento que permita criar setores incentivos em inovação e aprendizagem permite entrar na terceira e quarta revolução industrial que nós ainda estamos com dificuldades então isso é outro elemento a eficiência chupiteriana é fundamental quando nós falamos de mudança progressiva estrutural progressiva e a eficiência ambiental a CEPAL é conhecida por ser uma instituição que propõe a industrialização desde o seu início bem o que nós estamos fazendo agora o nosso esforço é de propor políticas industriais com essas três características que sejam tenham capacidade de gerar um aumento na taxa de investimento que incorpore inovação mas que também seja limpa porque as políticas industriais são conhecidas como geradoras de emissões nós temos que repensar isso basicamente para terminar a minha apresentação os bens públicos globais que eu estava falando para o crescimento com baixas emissões depende desse impulso coordenado a demanda agregada ou seja isoladamente nós estamos vendo isso isoladamente os países não conseguem retirar a economia mundial da crise apesar de políticas monetárias realmente expansivas com taxa de juros próximo de zero nos Estados Unidos na Europa e no Japão então sem um impulso coordenado não vamos sair dessa situação é necessária essa coordenação mundial a regulação do sistema financeiro internacional e o controle da invasão a regulação do sistema financeiro internacional também porque aquilo que nós vimos são capitais que tem uma tributação baixíssima nós deixamos de falar da taxa Tobin já há muitos anos acho que deveríamos voltar a falar da taxa de um imposto sobre as transações internacionais mesmo que seja mínimo como são trilhões de dólares o imposto de 0,05 já seria capaz de gerar muitos recursos para um banco como por exemplo o Banco Mundial que hoje não tem a menor capacidade de enfrentar esses desafios mecanismos multilaterais de transferência de tecnologia claro que nós queremos tecnologia limpa mas teremos também a capacidade de produzir e desenvolver nessa área o tema da governança da internet e o acesso universal à revolução dos dados governança da internet quem controla a internet hoje em dia do ponto de vista de infraestrutura mas não de regras porque existe o comitê internacional da internet são os Estados Unidos e o acesso universal à revolução dos dados o big data que nós falamos tanto é um big data privado pertence quem? a Google a Facebook a Amazon e a Alibaba agora com China também e o tema da segurança climática e a implementação do acordo de Paris tem que se reforçar isso e eu espero realmente que o apelo do secretário-geral ao presidente Trump resulte em alguma coisa porque o problema é muito grave não é um problema da China como dizia durante a campanha o presidente Trump é um problema que foi estudado por centenas de cientistas em todo o mundo com checagem rechecagem e críticas de papers fazendo todo o processo científico normal chegaram à conclusão de que sim é uma questão que está ligada à atividade humana e não a mudanças ambientais eônicas que vem das eras bem esses são os elementos fundamentais eu gostaria muito de poder tratar em mais detalhes mas nós temos pouco tempo eu só queria voltar a tratar do tema por último falar da questão dos pactos nós temos um documento específico nós lançamos no Peru chamado pactos para a igualdade por que que nós sugerimos isso não é por ingenuidade nós sabemos das dificuldades políticas de se alcançar esses pactos mas é que todos os desafios que nós temos no mundo e na região são desafios estruturais profundos que exigem políticas de Estado e certamente os tribunais de conta tem essa capacidade de cobrar políticas de Estado porque sem políticas de Estado ou seja com continuidade no tempo dificilmente nós vamos enfrentar esses problemas estruturais da questão fiscal da questão das políticas industriais e de investimento a social e laboral a das políticas de bem-estar as políticas de sustentação ambiental os pactos pela governança de recursos naturais isso aqui para a nossa região é crucial temos documentos sobre isso na CEPAL que já apresentamos a UNASUR e o Pacto da Comunidade Internacional para o Desenvolvimento que é justamente referido à GENO 2030 e eu vou mostrar para vocês aqui vocês podem ser que não seja possível ver não é mas aqui é o Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável essas bolas vermelhas são as diferentes conferências interministeriais que a CEPAL tem na área de população na área de gênero na área social na área estatística ciência tecnologia as reuniões interministeriais específicas sobre o princípio 10 que eu acho que vocês acompanham porque é uma questão de acesso às informações sobre meio ambiente todas essas conferências levarão informes ao Fórum os países com as bandeirinhas também levarão seus informes este ano são oito países da região que vão apresentar informes à reunião em julho do High Level Político Fórum que eu me lembro o Brasil não está aí o Brasil postulou mas já havia fechado as inscrições eu não sei se a missão do Brasil em Nova Iorque eu estive com eles recentemente vai conseguir o espaço mas tem oito países da região nós estamos convidando esses oito países antes de apresentar o informe em Nova Iorque que apresente no nosso Fórum porque aí os outros países podem comentar e já é um momento aí de teste do próprio informe essas aqui embaixo são organismos das Nações Unidas esses em laranja são os organismos de integração regional os ao lado ao lado esquerdo verde e azul são os organismos de financiamento do desenvolvimento na região sociedade civil e também organismos da sociedade como o de vocês que podem como eu havia dito participar junto com a delegação brasileira esse é um momento bastante importante é uma forma também de intercâmbio de experiência entre os países vocês estão desde já convidados eu tenho certeza que vai ser possível essa participação mais uma vez muito obrigado ao Instituto Rio Branco pelo convite pela oportunidade de apresentar rapidamente as nossas análises sobre a agenda 2030 mas principalmente a necessidade de criar uma estratégia de desenvolvimento e os mecanismos do seu financiamento para a nossa região eu me esqueci de dizer que também acompanhamos a agenda de Adis Abeba de financiamento dos investimentos não só a agenda 2030 esse fórum também segue a agenda de Adis Abeba para o investimento para o financiamento do desenvolvimento muito obrigado espero que tenha sido útil essa apresentação para as suas necessidades bom dia muito bom dia agradecendo ao nosso palestrante professor Antônio Prado que nos trouxe um panorama sobre os nossos desafios não só da América Latina mas do mundo para o desenvolvimento sustentável então agradecendo a presença de todos e eu vou fazer aqui uma homenagem vamos entregar aqui uma homenagem em nome do Instituto Barbosa ao nosso palestrante peço uma salva de palmas ao nosso palestrante os nossos agradecimentos ao professor Sérgio Braga passamos em instantes ao painel transparência das políticas públicas novo rosto novo rosto da democracia em instantes daremos início a este próximo painel ao nosso palestrante o nosso palestrante nos vemos Obrigado.